O cachorro falou, pá, o cachorro... Ô, ó o banho que os caras pegou, maluco. Os caras ganham uma casa. Aquelas casas de coab, tá ligado? O cara ganhou uma casa, irmão. Tava na rua. Chegou aqui, ganhou uma... Chegou no carro aí, né? A turba, os caras da turba, deu umas percas ao meu café, umas peitas, deu três camisas, três bermudas. Aí o cachorro tava na rua, pá, e tava fazendo artesanato e tal. Tinha que ele passou uma mão, tá ligado, no entanto, né? É verdade isso aí? É verdade. Oito anos, acho que uma cacetada, o cara passou lá. Mas não tem nada contra, não, não tem, irmão. É o cara da minha terra, mano. Estalo. Eu nem conheço direito, eu tenho vontade de morar um tempo no Campo Grande, irmão. Eu vou pra lá no Campo Grande passar um tempo, né? Aí eu vou tá andando daquele jeito, irmão. Eu não ando de suíço, não tem, irmão? Eu gosto de estalo e tal. Aí eu não ando de skate, você anda pra você mesmo. Você não anda de skate, pô, olhar os caras pra lá. Não anda de skate, pô, ver. Aí o cara tava aí na rua, pá. É, vai, vai. Aí o cara, ó, achou da porra, né? Aí eu não falo pra você. É uma semana, eu moro aí, então. Eu moro aí, então. Os caras falavam, eu usava. Acabei de ver uma caixinha dentro do olho. É, é. Eu tô com o que fecha também. Eu tô do meu skate. Hoje eu vi você assim, a vida do... Eu não tenho... Tem quatro horas já. Tá ligado? Aqui a gente fica com mal ainda, né? É verdade, eu pulei a altura mais alta. O Ralf lá. Os caras conhecem, ó. Já ouvi falar? É, os caras conhecem, ó. Uhum. E essa parte eu lembro do Ralf. Mas, ô, os caras de Campo Grande, já viam... Você já viu? Já, eu tava no dia, mano. Eu falei. Você tava no dia no Campo Grande? Tava, tava. O Ralf. Tava, 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 Tava. Tava, 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 Tava. Tava, 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 Tava Transcrição e Legendas por Quintena Coelho